E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais gameplay comentado E manos, hoje é dia de série antiga Vamos voltar com a série aí da Sniper Sem Mira A Sniper do último vídeo mais votada foi a M19 Teve pouco voto porque teve uma treta lá no último vídeo Mas manos, basicamente como que funciona isso aqui, essa série Vocês votam pra mim a Sniper que vocês querem Sem ser essa que eu tô usando no vídeo agora, a próxima E o comentário mais curtido vai ser o que eu vou usar no próximo vídeo Eu acho que eu vou manter essa série até depois do BO4 Sabe quando passa assim um pouco o hype do COD? Então, eu posso até acabar voltando com essa série aqui Mas assim, comenta aí pra mim Porque o lançamento é sexta-feira Mas ainda dá tempo, né? Então, comenta pra mim qual Sniper que vocês querem no próximo Que quem sabe quando for sair esse vídeo Já vai ser ela, beleza? Bora pro vídeo Hehehe Ih, já começamos como? Errando Caralho Não, 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 por favor Nossa senhora, é muito difícil, velho Caralho Mano M19 Sem mira já é difícil normalmente Ainda tô na sensibilidade 14, velho Aí o negócio caga com tudo Mas é, mano Eu gosto dessa... Que que é isso? O cara tava deitado aqui, mano Que viagem é essa, velho? Caralho, eu não consigo acertar ninguém Meu Deus do céu O cara grudou de mim, velho Caralho Mano, esse mapa aqui é muito zoado, velho Meu Deus Mas eu gosto Eu gosto desse mapa É muita loucura Pois é, gente É, eu não sei se vocês tão sabendo Muita gente ainda não tá sabendo Mas eu Liberei um curso agora essa semana Na verdade foi ontem, né? Terça-feira E aí o que acontece? Tamo indo bem, velho Já tem uma galera lá e pá Já tem uma galera que terminou A galera tá curtindo Falando bem Então Eu espero que Quem esteja interessado ainda Chega lá Vamos lá fazer Tá baratinho É 23 reais só Ah! Eu errei o quad, mano Caralho Que merda, mano Nossa É muito da hora É muito mais estilo Do que eu esperava Nossa É muito da hora Pois é, então É... Eu já criei o grupo secreto Lá da galera Pra gente poder Jogar junto Ficar conversando Tirar dúvidas Marcar uns vídeos aí Uns rolê Então Quem já tá fazendo Quem já tá participando Olha lá no No quadro de avisos Que lá tem Lá tem explicando Como é que vai ser Mas é isso aí, manos Tô muito feliz aí Com essa Com essa nova etapa Do canal Ah não Não acredito nisso Meu Deus do céu Cara Eu tô gostando muito Desse sniper Muito estilo Ainda mais essa Com a pinturinha do Jake De leves Caralho Pois é gente Mas é isso aí O curso tá muito bem feito Muito bem explicadinho Vocês vão Vocês podem ter acesso Às informações No vídeo que eu postei ontem Ou se não Vocês clicam aí No link do Do comentário Fixado Que lá vai ter tudo Explicadinho Direitinho Mas é isso aí Cara Nossa Sinto muito Viado Sinto muito Cara Não 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 Nossa Que 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 Mostra Vem Adiantou nada Nossa A partir daqui Vai ser Rápida demais Vem Nossa É porque na hora Que você puxa a mira A mira mexe muito Pro lado Vem Mas beleza Finalizamos aí Deixa eu ver Se vai ser uma triplezinha minha Provavelmente vai ser Uma triplezinha minha Vamos dar uma olhadinha Ah Que viado Roubou minha final Nossa mano Tô usando minha Camuflagem do Jake Aqui em homenagem A Adventure Time Acabou Adventure Time Não Não Mano Era bom demais Aqui desenho Puta que pariu Vem Na moral Era fora de Do normal Vem Oh Que cara cagão Não Não sei aí Quem assiste Quem acompanha Mas velho Tem nada de infantil Naquele trem É muito bizarro Algumas coisas lá Inclusive né Ah não Não vou dar spoiler não Não vou dar spoiler não Às vezes alguém assiste Mas quem Quem assiste E viu o final Ali Os últimos episódios Viu um trem bem Um tanto quanto Diferente Ali Pro contexto infantil Mas Né É isso aí Nossa Tô triste cara Acompanhava essa bosta Desde o começo É muito triste Quando as coisas Acabam assim Série Principalmente série né Que você acompanha Por muito tempo Pois é O dia que acabar O One Piece Aí eu vou chorar Mesmo Puta merda Mas ainda bem Que falta aí Uns anos Caraca Imagina Imagina uma série Que dura 20 anos Ah não Nossa senhora Véi Se eu tivesse com mira aqui Já tinha matado Todo mundo ali Mas não Tem que inventar De jogar sem mira Viado Aí dá-me isso Eu quero um quad feedzão Nervoso Nossa É muito zoado Esse trem sem mira Puta merda É porque O problema É o seguinte Tá vendo Essa velocidade aqui Quando eu tô Sem a mira Quando eu tô com a mira É a mesma Praticamente É a mesma velocidade Por isso que caga Com tudo Aí você vai Ó Você vai pro lado E bum O trem mexe Muito Cara Esse tinha que ter Feito esse trem Aqui direito As outras Snipes até que Ficou bom As últimas Agora essas primeiras Puta merda A car também É horrível Pra jogar assim Vai lá Chambes Não Ó Tem um cara Invocado ali Cristiano O bicho tá nervoso Véi Nossa senhora Mano Imagina Dar um trickzão Sem mira Putz Ia ser louco Mas eu não quero trick Não Eu quero clip De novo Os caras só me pegam Por trás aqui Mano Que carolhos Que coralhos Nossa senhora Vamos lá Vou tentar manter Melhor minha posição Aqui Inclusive Nossa Varado Viado Toma ele Toma ele Mano Eu não consigo Jogar com isso Sem mira Meu Deus do céu Cara É muito ruim Esse sniper Sem mira Sem mira Com mira funciona Agora sem Não Ela mexe Muito Véi Puta que pariu Olha isso Eu não vou diminuir Minha sensibilidade Porque eu tenho Um orgulho Tenho Um orgulho Eu vou jogar Nessa sensibilidade Mesmo Pra ficar mais difícil Ainda Putz Só queria um clipe Cara Não 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 Calma 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 Calminha Vamos lá Mano Pelo menos Um triple Véi Pelo menos Um triple Cara Não precisa ser colátero Não Pode ser normal Mesmo Não consigo É impossível De Esse cara Não sai daí Mano Que Nossa Mano Na moral Vocês estão Curtindo Vocês estão Dando risada Não tá Engraçado Pra mim Não Vem Olha isso Olha Mano É impossível Acertar tiro Com essa merda Mano Agora eu fiquei negativo Agora eu tô negativo Meu Deus do céu Cara Mano Isso aqui Na sensibilidade 14 É suicídio Cara É coisa De retardado Mano Não façam isso Na sensibilidade 14 Não dá Não dá Já vai terminar a partida Não fiz nem 15 kills Puta merda Eu espero que vocês tenham gostado Desse rage Porque Eu não tô Curtindo Olha isso Mano Eu não consigo Nossa Eu não consigo ajustar a mira Simplesmente não Vai Nossa senhora Acabou Nossa Que bosta De partida Mano Vai ser isso aqui mesmo Faz um favor Se inscreve lá No meu curso Se você ainda não tá inscrito Vamos fazer parte aí Dessa bagaça Que vai ser da hora Pra caramba Muitos projetos aí Chegando, né E no mais é isso aí Se inscreve no canal E tamo junto, mano Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí